As medidas de posição, elas são bem simples de se obter. Então, imagina, por exemplo, que vocês foram ao campo e encontraram os seguintes valores. Valor 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4. Você sabe que esses valores representam os dados brutos. Inicialmente, é interessante transformar esses dados brutos em Rol. Então, qual seria o Rol? Valor 4, 4, valores ordenados de forma crescente. 5, 5, 6 e 8. Agora, eu tenho o Rol. Qual seria o valor mínimo? Fácil de identificar. Valor 4. Valor máximo seria o valor 8. A moda é o valor que mais se repete. Qual o valor que mais se repetiu? O valor 4. A mediana é aquele valor que divide o conjunto de dados em dois. Então, observe que a mediana aqui seria o valor 5. Ou seja, eu tenho 50% dos valores à direita e 50% dos valores à esquerda. A mediana seria 5. Mas, professor, caso eu tivesse apenas essa quantidade de valores, né? Aqui eu tenho um conjunto de dados par. Aqui o meu conjunto de dados é ímpar. O meu tamanho amostral foi qual? Igual a 7. Já nesse tamanho amostral, eu tenho quantas amostras? 6. Portanto, aqui eu tenho um conjunto de dados ímpar e um conjunto de dados par. Quando o meu conjunto de dados é ímpar, fica fácil eu encontrar a mediana, que a gente viu aqui que seria o valor igual a 5. No caso de um conjunto de dados par, a mediana seria a média aritmética dos dois valores que ocupam a posição central para dados organizados em ordem crescente. Ou seja, após obter o rol. Nesse caso aqui, a minha mediana seria 4 mais 5, 9. 9 dividido por 2 seria 4,5. Mas, professor, quando utilizar a mediana, quando utilizar a média aritmética, por exemplo? A mediana você utiliza principalmente quando você tem outliers. O que seria outliers? Seriam valores discrepantes. Vamos imaginar, por exemplo, que nesse conjunto amostral, eu encontrei um valor igual a 17. Então, esse valor 17 seria um erro de coleta de dados? Seria um erro na obtenção desse valor? Ou seria realmente um outline, um valor discrepante dos demais? Nesse caso, a mediana poderia ser útil, porque a média pode sofrer a influência desse valor discrepante. Já a mediana, ela corrige a presença de outliers. E, neste caso, pode ser útil caso você queira apresentar uma medida de tendência central para uma variável que possui outlines ou valores discrepantes. Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!